Você sabe o que é aristocracia? Sabe qual foi sua origem? Não? Vamos à aula de hoje. Aristocracia é uma palavra que usamos bastante em nossas conversas sobre política ou crítica social, mas muitas vezes usamos sem saber de fato o seu significado ou o contexto de sua origem. Em relação ao contexto, e sempre tendo cuidado para não cairmos em anacronismos, vamos perceber que o termo na sua origem possuía valor positivo e hoje normalmente tem valor negativo. O primeiro ponto é traduzirmos a palavra, o que já nos ajuda a entendermos em linhas gerais o seu significado. Aristocracia literalmente significa governo dos melhores e vem do grego em que a palavra kratos, governo, se une à palavra aristói, os melhores. A aristocracia se soma à monarquia e à república e são consideradas três formas clássicas de governo. Tanto Platão quanto Aristóteles tiveram um papel importante na definição dessas formas de governo, no entanto, não foram os primeiros a fazer menção a esses conceitos políticos. Ainda no século V, Heródotos já registraram a distinção entre três formas de governo, a partir da definição pautada em quem governa, ou seja, monarquia 1, aristocracia pouco e república muitos. Para Aristóteles, a aristocracia seria legítima, uma vez que os melhores governariam para a comunidade. No entanto, os interesses privados levariam a uma degeneração da aristocracia, resultando na oligarquia, na qual alguns governam buscando o interesse dos ricos. A legitimidade da aristocracia estaria no conhecimento, na sapiência dos melhores, mais aptos a dirigirem o destino dos demais, uma vez que seriam perfeitos e detentores da verdade. Para Platão, assim como para Aristóteles, os melhores seriam os bem-nascidos, que recebiam a educação e não a plebe privada já no nascimento da possibilidade de esfrutar da boa formação, que o capacitaria a estar entre os melhores. Fica clara a distinção feita por Aristóteles entre os dois grupos distintos da sociedade clássica, a classe aristocrática e a classe popular. A primeira, apta a governar. A segunda, que deveria seguir para o seu próprio bem, o governo da primeira. Ficamos por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, faça um comentário, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, deixei o link na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!